Música Salve galera, Douglas Pulit na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho atualizar aqui para vocês na minha conta do zero, tá? É o bug da recicladora Muitos não sabem, tá galera? Mas existe um bug aqui que já... Ele já existe por muito tempo, né? Porém ele teve uma pequena alteração aqui e eu vou trazer para vocês agora neste vídeo, tá ok? Então já considerem deixar o likezão para fortalecer E galera, é o seguinte, eu vou estar utilizando aqui para mostrar para vocês a bateria do Tanca TV para pegar o chumbo, né? Hoje, no momento que eu estou gravando este vídeo, eu estou precisando deste recurso que é a placa de chumbo Para eu poder estar montando lá o painel do Bunker Bravo, né galera? Que precisa de 20 e eu só tenho 13 ali Vou ter que fazer este bug, vou ter que reciclar 7 baterias para poder estar conseguindo ali, né galera? E se a gente coloca ele aqui, ele tem só 5% de chances de conseguir E a minha eletrônica está no máximo, tá? É importante galera, que você evolua a sua recicladora, tá? A minha não está toda evoluída, tá? Só mecânica e eletrônicos, alguns ainda tem que evoluir Vai funcionar para você pegar polímeros também, tá? Reciclando... Mas só que os polímeros é importante que você utilize uma arma nova, tá? Ou pelo menos a azul para ter mais chances aí, tá? Deixa eu colocar aqui, deixa eu pegar uma Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó Vai ser um pouquinho mais demorado se a sua recicladora não estiver no nível bom, tá? Ó, tá vendo? 16% Mas é muito maior do que 5% Então o polímero vai ser muito mais... E a peça original vai ser muito mais fácil de você conseguir Do que é... Isso que eu estou querendo aqui, tá? Então eu estou fazendo já um bug de uma forma difícil Esse projeto aqui, galera Não... Não fique atentado a pegar esse projeto Pois ele é repetido e não é bom, tá? Galera, esses projetos que vem aqui na recicladora, tá ok? Tem outro banco para você poder estar pegando modificações aí Se ele vir é bônus, guarda para você poder estar bugando depois outra coisa aí, tá? Então vamos lá Galera, a gente vai... Eu vou colocar aqui para vocês, tá? E pode ver que ele demora 10 minutinhos aí Para poder... Esse aqui ele é bem rápido, a bateria ainda bem, né? A arma ela é uma hora Vou ter que esperar uma hora ela reciclar, tá? O que a gente vai fazer? Vai colocar aqui a bateria E você vai farmar Pode fechar o seu jogo, entendeu? O importante é você entrar aqui na base Quando o recurso já estiver finalizado Você não pode estar dentro aqui da base Ou até pode Porém, tudo que você fizer aqui Você vai acabar perdendo se você colar pasta, tá? Beleza? Então eu vou fazer esse procedimento aqui com vocês agora Eu vou colocar a bateria aqui Vou deixar Daqui a 10 minutinhos eu vou voltar aqui com vocês, tá? Vou fazer um autosave aqui, ó Vou sair do mapa aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês Deixa eu ver se não desceu a caveira Não desceu não Vou sair aqui para o mapa Beleza? E vou esperar passar os 10 minutinhos aí, tá? Pode passar até mais Não tem problema não, tá? O importante é na hora que você entrar no mapa de novo Você fazer a colagem de pasta, beleza? Então eu vou deixar o personagem aqui fora Vai passar rapidinho aí, né? Esperar os 10 minutinhos e já volto com vocês aqui Voltinho, galera Já passou bem mais de 10 minutos aqui Estava até fazendo almoço ali Então já deve ter dado tempo ali de reciclar, tá? Vamos entrar aqui na base agora Vamos ver se veio de primeira, né, galera? Se der sorte O recurso vai vir de primeira, né? Se não vir a gente vai fazer o buggy Será que eu recebi invasão? Eu estou com pouco tempo ali Olhar a caveira, não, tá? Vamos ver aqui, galera Ah, veio de primeira Perfeito Caraca, sensacional Veio de primeira Mas eu vou fazer de novo, tá, galera? Caraca, veio de primeira Perfeito Muito bom Estava precisando disso daqui Mas só que eu preciso mostrar pra vocês Como que funciona o buggy, né, galera? Se não vier de primeira Você vai colar pasta Tá? E vai na mata de pinheiros Abre um baú Tira os itens de dentro desse baú E volta pra cá Que os itens mudam Eu não vou fazer isso porque veio de primeira Não, não Eu vou colocar outra bateria E vou fazer de novo, né? Beleza? Mesma coisa Agora eu vou fazer o autosave Eu falo mata de pinheiros, galera Porque é a mais fácil Mais próxima Tá ali perto do assentamento Você gasta menos energia Pode ser no canteiro de calcário Pode ser no bosque Pode ser nos carvalhos Entendeu? Onde você quiser que tenha Esses baús aí de farm Beleza? Só que na mata de pinheiros ali É o mais aconselhável Porque ele é mais próximo aqui Do mapa Tá ok? Então coloquei ele de novo Veio, tá? Vocês viram aí, ó Veio de primeira com 5% Pra quem tá precisando disso daí Eu tenho que correr hoje Aqui que eu tô gravando Na segunda-feira 1h30 Nem almocei ainda Tô preparando ali Pra quando sair o evento Às 9h da noite Tá fazendo live Beleza? E eu vou consertar Vocês vão ver que eu vou consertar O painel lá Já era pra ter feito isso Cara, é que Você fica colando o passo Testando bugs barato Tem que ter paciência, né? Beleza? Ainda testando 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 barato É louco Então considera deixar seu likezão aí Tá, mano? Que eu passo praticamente o dia inteiro aqui Fazendo esses esquemas aqui Pra poder E testando Vendo que tá funcionando mesmo Pra poder depois gravar um vídeo Tá? Beleza? Então todos os vídeos que eu gravo aqui Eu testei muito Mas muito mesmo antes Antes de produzir o conteúdo Tá bom? Beleza? Então fortalece com o seu likezão aí Que ajuda demais No canal Vou sair aqui Deixa eu mostrar pra vocês Vocês viram? Ganhei a peça Vou fazer um autosave Autosave aqui Vou sair do mapa Tá? Ó, apareceu Vou deixar aqui em cima de novo Tá? E daqui 10 minutos Eu volto pra ver se O item já reciclou Tomara que venha de primeira Eu mostro pra vocês aí Beleza? Prontinho, galera Voltamos aqui para Mais uma tentativa Então sem enrolation Vamos entrar aqui na base Beleza? Deixa eu ver se tá gravando normalmente Tá, tá tudo ok Passou mais de 10 minutos também A tarde aqui tá meio agitada Vamos lá Vamos ver se veio de primeira de novo Tomara que tenha vindo Caralho Tá pegando Caraca, mano Não, não, não Nossa, mano Caraca, galera do céu Obrigado Caraca, mano Tá funcionando de primeira Todas, mano Eu quero Eu quero mostrar pra vocês Como é Eu já Caraca E fomos surpreendidos Novamente Eu coloquei duas baterias Não é possível Eu acho que não Não é possível Tá, galera Eu vou até voltar o vídeo aqui Pra ver se eu coloquei duas baterias Vou refazer aqui, tá? Caraca, doido É que tem chance de vir mais de um plástico Tem chance de vir mais de um Nossa Tá Eu vou refazer Vou esperar mais 10 minutos Caraca, galera Se você não deixou o likezão ainda, mano Depois dessa É É É É É sucesso Ainda bem que não desceu a caveira, mano Já pensou dessa caveira Eu tenho que colar pasta Pra não perder vazão? Nossa Caraca, mano Sucesso Deixa eu fazer o autosave aqui de novo Eu acho que eu não vou conseguir mostrar Não Eu acho que eu não vou conseguir mostrar Eu já expliquei Se eu pegar 20 placas ali Eu paro, tá, galera? Se for todas de primeira Vai ser sucesso, tá? Já volto com vocês de novo Voltamos Mais uma vez Certo? Já passou o tempo Beleza, galera? Agora vamos entrar aqui na base E vamos ver se apareceu De novo Caraca, se vier de novo De primeira Vai ser muito bom Né, galera? É Vamos entrar aqui na base Aqui Deixa eu ver se não recebi invasão Tá, ainda não recebi invasão Tá, galera? E Ah Veio de novo Tá vindo sempre de primeira Tá, galera? Beleza? Eu vou mostrar Não vou cortar nada Esse aqui do vídeo não Pra vocês verem aí Tá? Beleza? Vou colocar aqui Olha Eu tô com 17 Beleza? E vamos Deixa eu guardar esse aqui Vou colocar mais uma bateria ali Tá? E vou esperar mais 10 minutos Tá, galera? Pra você ver que esses vídeos aqui Eu não vou ficar fazendo corte, não Porque ele vai Ah, fiz uma vez Fiz duas vezes Caramba Fiz cinco vezes Não, galera É Você tem que fazer várias vezes aí Dependendo, tá? E eu ainda tô com a categoria ali forte Então eu tô dando mais sorte ainda, tá? Beleza? Então eu já volto com vocês aqui Vou fazer o processo novamente Galera Voltamos aqui E essa será a última vez, tá? Se não vier Se o item vier de primeira de novo Eu vou mostrar pra vocês Como que faz aqui E ele vai mudar, tá? Ele pode mudar Vocês viram ali Pode vir duas Pode vir três Já pensou, né? Senão eu vou acabar recebendo Evasão de vingança aqui E tudo mais Vamos entrar aqui na base Então, galera E vamos ver se veio Ou se não veio, tá? Se veio Eu fazendo esse procedimento Vai mudar os itens De qualquer forma, tá? Vocês vão entender bem Como é que funciona aí, tá? Deixa eu ver se não desceu a caveira Não desceu Tá? Ó, então Caraca, mano Só porque eu falei Que eu ia fazer o barato Não veio Então pode ver Desta vez ele não veio nada Só veio plástico, tá? Horrível Beleza, galera? Agora sim a gente vai Tá fazendo o bug, tá? Então aqui Eu vou fechar o jogo Completamente Tá ok? Vamos fechar o jogo Completamente E fazer a colagem De pasta Tá ok? Colagem de pasta Aí, galera É bem simples É o basicamente Que eu tô fazendo aqui Se caso é a primeira vez Ou desinstalar Instalar o jogo Pra quem joga no iPhone E tá, galera? Basicamente é isso daqui Tem vídeo aí na descrição Ensinando como é que faz A colagem de pasta Se é a primeira vez Que você Vê como é que faz Bem simples Simplesmente vai copiar a pasta Do jogo Em cima dela mesmo Né? Beleza? E vamos entrar lá no jogo Pra aparecer fora do mapa Vamos lá Fizemos a colagem de pasta Tá, galera? Ó O Resetor A gente vai vir aqui Na mata de pinheiros Que eu não informei pra vocês Tá? Deixa eu ver se tem alguma arma aqui Colocar essa katana Se caso tiver algum zumbido Pra matar E a gente vai entrar Na mata de pinheiros Aqui, tá, galera? Mas reforçando Pode ser bosque Pode ser Pedeira Canteira Você que escolhe aí Tá bom? Eu vou aqui Que ele é mais próximo Beleza? Vamos lá Agora a gente vai Ai, caraca Eu tô com amigo de verdade É quente, tá, mano? Eu acabei de gravar o vídeo aí, galera Como que faz Caraca, amigo de verdade Com o Tigrado Líder 5, mano Nossa, cara Olha Caraca, mano Que bonito, cara Que bonito Que bonito Que bonito Olha que legal Nossa Não, não Vamos direto no baú Tá, galera Que é a primeira vez Que eu tô andando Com o cachorro no mapa Tá, vamos ver Vai lá, vai lá Ele tá tirando 10 de dano É porque ele tá com Ele não tem mais É... Outros cachorros lá, né Mas ele tá com o líder 5 Beleza, galera? Agora quando eu conseguir Mais 3 líder 5 Ele vai ficar com 25 de dano Olha o sucesso Eita, pega Aí você vai recolher Os itens de dentro do baú Tá E a gente volta É... Lá para a base Tá, a gente vai ver Se vai vir de primeira Tá Você pode fazer Mano Isso que eu tô fazendo aqui Pode acontecer De mudar lá de primeira A recicladora Os itens que tem lá Tá Ou Pode ser que você repita Isso aqui 5, 10, 15, 20 vezes Tá É a realidade Tá Beleza? Vamos entrar lá no mapa de novo Na nossa base No caso Certo? Agora a gente vai direto Para a recicladora Aí veio de primeira No caso Tá Então Atualizado aí O bug Tá Eu tô fazendo aqui Com a bateria Galera Porque eu tô precisando Essa bateria Para ontem Tá Esses itens aqui Beleza? Então agora eu tô com 17 Agora eu tô com 18 Vou fazer mais duas vezes aqui Eu tô Essa bateria Eu tô Eu tô precisando dela Para montar o ATV Tá Para montar o drone Tá Porém Eu... Deixa eu colocar Essa daqui Faltam mais duas Então eu tenho 11 Já dá para montar o drone E o ATV Depois eu vou Tá faltando só 12 Só isso Então tá bom Tá Galera Vou fazer o evento Do bunker bravo Agora eu consigo Vou conseguir umas 4 Vou invadir Vou conseguir tudo certinho Se vier 4 Em cada invasão Desse evento do bunker bravo Aí Tá Eu tô mostrando aqui Para vocês Reforçando mais uma vez Na bateria Porém vai funcionar Para você pegar polímero Qualquer item Aqui da recicladora Este bug Ele serve para qualquer item Aqui que você queira Da recicladora Tá Galera Eu optei Por esse daqui Porque é o material Que eu tô querendo agora Tá Se você quiser polímero Você vai colocar a arma Vai fazer o mesmo procedimento Coloca aí o despertador Aí Uma hora Entra aqui Né galera Beleza E vai fazendo o processo Tá funcionando Você tá vendo Que tá funcionando E Pode ser que Na primeira tentativa Já venha O que você quer Ou você vai ter que Abrir bal 2 3 4 5 10 20 100 vezes Aí tá Falando assim Porque é assim que funciona O bug É um bug Né galera Então bug Ele funciona Desta forma Beleza Se tiver alguma dúvida Deixe no chat Mas eu creio que tenha ficado Bem esclarecido Aí tá Como é que funciona Mostrei todo o passo a passo Aí beleza Entra nos grupos aí Uma coisa que eu peço Aí pra fortalecer Galera É o seu like Tá Considere deixar o seu likezão No vídeo aí Deixe o seu comentário Para fortalecer E a gente se vê Aonde galera No próximo vídeo Beleza Um grande abraço E fui